O brasileiro participa quando ele entende as regras do jogo, né? Acho que qualquer... Por isso que o futebol é tão popular no Brasil, porque você conhece as regras, você vê o cara sendo penalizado, a justiça sendo aplicada, não é não? E você identifica o juiz ladrão. O juiz ladrão, os jogadores que dão mané, não é? Que fazem... Então, pra mim, é a razão do futebol ser popular. Por que a política não pode ser assim? A política é uma coisa. Eu acho que eu até posso. Claro. Nós estamos aqui pra isso, pra falar do livro dela. E é um livro com muitas imagens de tudo isso que a gente está falando aqui. E muitos segredos também nesta nossa. Então, eu faço três dedicatórios. A primeira pra minha querida irmã. Sim. A segunda, pra todas e todos os profissionais e trabalhadores da saúde, do SUS e da rede privada, que expõem suas vidas pra preservar as nossas. Isso. E a terceira dedicatória, que entra no tema que você falou, para que mais brasileiras e brasileiros vejam na política uma via pela qual a sociedade escolhe seus destinos e os parceiros com quem constrói a democracia. Isso. Isso, pra mim, é política. É política. Então, as pessoas, muitas vezes, não percebem, mas estão fazendo política todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. Porque você não escolhe só em quem você votou, mas os parceiros com quem você vai fazer. Exatamente. Então, chegou a hora daquela pergunta. Você, em 2023, volta ao Palácio do Planalto? Às vezes que a gente conversou, o Lula e eu, nos tempos recentes, faz um ano já, ele fala, você vai comigo, vou ganhar, você vem comigo, tal, não sei o quê. Então, eu sei que é o desejo dele e que, para mim, seria uma honra. Sem dúvida, seria uma honra. Mas eu acredito que eu confio numa nova turma, entende? Numa nova dinâmica. Eu estou com 74 anos e pouquinho. Mas está uma moça. Eu estou ótima, mas eu quero fazer outras coisas. Gente. É bom lembrar que o Lula também está, né? Mas o Lula tem... Está com 77. 77. Mas o Lula tem uma dinâmica diária. É. Desde 2002 e muito antes, de muito exercício todos os dias. Muito, muito, muito. E tem uma condição mais favorável de cuidar da saúde. Entende? Então, mas eu realmente, eu sou uma soldada, estou à disposição. Então, se for estritamente necessário, se for estritamente necessário, mas prefiro que não.